Estamos ao vivo, estamos ao vivo agora no Facebook, são 16 horas e 22 minutos da tarde ensolarada que está aqui em Bragança Paulista. Galera, hoje é o seguinte, hoje eu estou com a minha princesa aqui no colo, vou mostrar para vocês. Olha a roupinha dela, olha que bonitinha a roupinha dela. Em Dog with Trust. Galera, hoje é o seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto aí, início de um assunto bem pedido, bastante pedido aí, de todo mundo, todo mundo tem dificuldade com isso, umas pessoas mais, outras menos. Mas o que eu vou falar hoje é sobre as necessidades no lugar certo. Então, fica aqui comigo que você até o final da sala vai saber. E eu não vou falar tudo hoje, porque não adianta eu falar tudo, você vai se embananar. Vou te falar de uma das partes, tá? Eu vou te falar a primeira coisa que você tem que fazer. Por que minha princesa está chorando? Vou falar de uma das primeiras coisas que você tem que fazer para você conseguir educar o seu cachorro sem necessidade. Não adianta eu te falar tudo o que você tem que fazer aqui, porque é bastante coisa, tá? Esse é conteúdo que eu tirei do meu curso, que só ensina isso, que são três módulos. Então, toda semana eu vou te passando um pouquinho de cada técnica aqui, um pouquinho de cada módulo para você ir aplicando aí, mas não se desespere, tá? Porque tudo tem uma sequência, não adianta você fazer a coisa de qualquer jeito. Então, a primeira coisa que você deve fazer antes de ensinar, até antes de ensinar o seu cachorro a fazer chico com o lugar que você quer, é o seguinte. Porque é o seguinte, você vai ter que buscar resultado. Então, se você vai buscar resultado, você tem que ter um nível de comprometimento. Então, você vai ter que fazer a coisa acontecer, tá? E a primeira coisa que eu quero que você entenda... Calma, meu amorzinho, peraí que tá puxando o fio. E a primeira coisa que eu quero que você entenda... Ó, presta atenção aqui, dois. Agora é aula, não é brincadeira, não. É o seguinte, quando eu fui ensinar alguns cães a fazer a necessidade no lugar certo, a primeira coisa que eu precisei fazer e colocar em prática é justamente planejar o resultado que eu quero ter. Planejar, mesmo que seja mentalmente, tá, gente? Então, você tá num desespero aí, seu cachorro tá tocando terror, mijando pela casa toda, seja ele filhote ou seja ele adulto. Primeira coisa que você tem que fazer é você escrever num papel o que você quer, tá? Como que você quer que a coisa aconteça. Você tem que programar já na sua cabeça o que que você vai... Qual que é o resultado que você quer? Qual que é o resultado que você quer em cada passo que você vai dar, tá? Então, inicialmente isso parece bobeira, né? Você ouvindo assim parece besteira, mas é sempre assim que eu me programo, que eu me planejo e que eu peço pras pessoas que vão aplicar as técnicas a fazer. Não tem muito segredo, não. É você parar e pensar, nossa, eu quero que ele use aquele cantinho, eu quero que ele faça necessidade naquele determinado lugar, eu quero que ele fique tranquilo e calmo quando eu sair de casa e ele precisar ficar sozinho. Enfim, é assim que o nosso cérebro funciona, tá? E isso é quando você coloca alguma coisa na sua cabeça que você mentaliza os detalhes que você quer, tudo em detalhes, né? Vamos dizer, você quer um cachorro que faça o xixi no lugar certinho, um tapete higiênico que vai tá colado no piso pra ele não poder tirar do lugar e você vai tá trocando isso em vários momentos do dia, como se fosse uma fralda de uma criança, né? A criança não fica muito tempo durante o dia com a fralda mijada. Aí você viu aqui, ela tava, só hoje eu já troquei, acho, umas cinco fraldas no mínimo aí. Por quê? Quando faz xixi tem que trocar, senão fica ali, vai ficar assando a criança. Porque o cachorro é basicamente a mesma coisa, não vai assar ele, mas quando ele faz o xixi, o cocô no lugar errado, no lugar certo, no lugar que você quer, ele tende a não querer mais fazer ali. Ah, é como o nosso humano, você vai apertar no banheiro, você vai num banheiro que você nunca foi lá no centro da cidade, na rodoviária. Você chega no banheiro assim, quando você vê aquela porquice, você não quer saber de fazer lá, você vai segurar ou vai fazer o máximo pra fazer um, sei lá, de qualquer jeito ali, enfim. Você não vai ter a vontade em si, isso que você pensa, né? Você racionaliza, o cachorro nem isso ele faz, ele não racionaliza. É porque eles são animais higiênicos, eles tendem a fazer em locais que são absorventes. Então se ele fez em um determinado local e você não limpou aquele local, a tendência é que ele não faça lá de novo. Ele faça em outro lugar ou fora do lugar que você quer. Então é importante você fixar na sua cabeça, em primeiro lugar, que você precisa escrever na sua cabeça. Pensa o que você quer e até escreve. Objetivo, fazer o totó, fazer xixi em qualquer lugar certo. E aí você vai descrevendo toda a experiência que você quer ter. Isso é comprovado cientificamente, que o nosso cérebro funciona desse jeito. Então, a segunda coisa que você precisa fazer é se conscientizar de que esse treinamento vai, realmente vai mudar a sua vida. Por quê? Hoje você está nesse estado que você está aí, com o seu cachorro fazendo cocô e xixi por tudo. E com a aplicação desse conteúdo que eu vou te passar aqui, você vai conseguir ter um resultado fantástico. Desculpa. Você vai conseguir ter um resultado fantástico, isso vai mudar a sua vida de fato. Porque hoje você limpa xixi, cocô por tudo, hoje você se incomoda com o cheiro, hoje você tem que limpar, se mela na hora de limpar, escorrega no xixi, pisa no xixi, suja a casa toda. Tem que mandar lavar sofá, mandar lavar tapete, mandar lavar bolona, gastar uma grana, essas coisas. Então, isso vai mudar, isso você tem que estar conseguindo, porque muitas pessoas já conseguiram esse resultado que você está querendo aí. De uma forma bem rápida, está colocando esses passos que eu estou te passando aqui já em prática. Então, o lance é que não existe segredo, existe uma prática, uma ação feita passo a passo. E esse passo que eu estou te passando aqui é realmente, de fato, o primeiro passo. Antes de você querer ir lá comprar as coisas, ir lá em algum lugar, não sei o quê. Tá bom que você talvez já esteja em outra fase já, mas você vai ter que voltar para essa fase aqui. Porque você já, voltando para essa fase aqui, você vai começar do jeito certo. Beleza? Então, vamos lá. Outro passo que você vai ter que entender é que o seu comprometimento vai influenciar diretamente nos resultados que você vai ter a médio e longo prazo. Então, não adianta você achar que vai ensinar seu cachorro em um dia, em dois dias. Tem cães que levam, eu já consegui fazer um maior recolho de 55 dias, fazendo estar no lugar certo em cinco dias. E eu também já demorei dois meses para ensinar um budógrafo francês, e sete meses a fazer no lugar certo. E cada ser é um ser, não adianta querer forçar o seu cachorro, cada cachorro é um cachorro. Então, eu quero que você, inclusive, deixa eu colocar uma enquete aqui para você responder. Vou colocar uma enquete aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa enquete. Vou colocar para o filho aí. Você tem mais de um problema comportamental com seu cachorro, sim, ou não. Responda aí para mim. Então, a gente vai seguindo aqui a aula. Então, é importante você ter comprometimento e pedir ajuda das outras pessoas da sua casa. Então, todo mundo da casa tem que ajudar. Se uma pessoa só fizer e os outros não colaborarem, não vai dar certo. Por quê? Um vai estar educando, outro vai estar deseducando. Porque para o cachorro, qualquer coisa que você faça por ele, para algum comportamento, é você ensinar o certo ou o errado. Então, ele não consegue não aprender nada. Ele consegue aprender alguma coisa. E é o que você está dando estímulo. O estímulo sempre vem do ambiente. Se você está dando um estímulo que o seu cachorro vai... Que é algo que você quer que ele aprenda, ele vai aprender. Se você está dando um estímulo que é algo que você não quer que ele aprenda, ele também vai aprender. Então, não tem escapatória. Ou você dá o estímulo certo, ou você dá o estímulo certo. Senão, você vai ter problemas. Por isso que é bom você pedir ajuda das pessoas da sua casa. Mesmo que seja para elas não fazerem nada. Elas ignorarem o cão e não dar mais atenção para o cão. E aí, tem até uma frase que eu sempre ouço e costumo falar também para os meus alunos. Então, se você quer ir lá, você vai acompanhar. Por isso que você precisa da ajuda da família e dos seus familiares. Outro passo importante é você pegar um papel e uma caneta e fazer um checklist dos afazeres que você precisa cumprir. E se for preciso, você começa a ir do zero, independente de onde você esteja. Independente se você já começou fazendo certo e agora ele está fazendo errado. Ele estava fazendo, nunca fez certo, já fez alguma vez só. Não importa. Começa do zero, que é muito melhor. É que nem você começar a fazer alguma coisa que você não estudou, que você vai fazer errado. É melhor você parar tudo e voltar lá do zero. Pelo menos você já vai ter um pouco de conhecimento sobre alguma coisa desse assunto. Para poder quebrar algumas coisas erradas que você tenha feito. Mas você já vai começar do jeito certo e pode ser que aconteça muito mais rápido, tá? Do que você pegar o bonde andando aí e querer fazer meio que nas coxas. Não vai adiantar muito, não. É outra frase que eu falo também. É melhor você começar do zero seguindo o mapa certo do que querer ajustar o percurso que está mais longe do objetivo. Vamos imaginar que você está aqui no ponto zero e você já saiu daqui e seu objetivo está aqui. Só que você veio para cá. Muitas vezes aqui está muito mais longe daqui do que daqui. Por isso que é bom você voltar lá do marco zero para seguir esses detalhes do programa do programa. De ensinar o seu cachorro a fazer o xico com o lugar certo. Entenda também que cada cachorro é um indivíduo. A gente já falou isso e uns precisam de mais paciência do que os outros, tá? Costumo dizer que você vai precisar de uma tria de chamada TPP. Tempo, paciência e persistência. Principalmente para ensinar o xixi e cocô no lugar certo. Você tem que ter tempo. Por quê? É um negócio que o cachorro faz todo dia. Não tem como você bloquear. Se você bloquear xixi ou cocô, o cachorro passa mal e morre. É uma necessidade fisiológica do animal. Então você precisa estar atento porque cada momento, cada vez, cada vez que o cachorro fizer um xixi ou um cocô, vai ser um momento para você condicionar ele, para você ensinar ele o que você quer que ele faça em determinado lugar. Se você perde esse momento, ele faz onde ele quer e ele, se alguém der uma bronca, então ferrou. Pior ainda, né? Daí ele acaba fixando o lugar errado de fazer. Existe até um, essa questão da paciência com alguns e mais paciência com alguns do que com outros cães, mas é engraçado porque tem um ranking do QI Canino, que foi criado por um estudioso aí, doutor Stanley Koren. Vocês já ouviram falar Stanley Koren. E ele classificou 133 raças de inteligência para o trabalho, tá? E para a aceitação de comandos de obediência. Então existe um ranking. Esse ranking foi feito há alguns anos atrás. Não lembro a data exata, mas ele pegou uma amostra de cães e não é uma regra, tá? Pode ser que o seu cachorrinho se encaixe ali, mas não é uma regra. Ele fez com poucos exemplares, então não tem como dizer que é... Não é certeza porque cada cão é um indivíduo. Eu já vi Border Collie muito inteligente e já vi Border Collie muito tapado. Então, e o Border Collie está lá na lista dele em primeiro lugar. Em segundo lugar está o Pudu. Em terceiro lugar está o Pastoral Alemão. Em quarto lugar está o Labrador. Em quinto lugar está o Golden. Em sexto lugar está... Se não me engano, o Rottweiler. Em sétimo lugar está o... Se não me engano, o Cavalic e o Charles. Em oitavo está o Boiadeiro Australiano. Em nono... Aí eu já não lembro mais. Mas eu sei que... O Golden Retriever... Eu sei que existe essa classificação. Mas a gente não leva o pé da letra, tá, gente? Porque cada cão é um cão e você tem que persistir no seu cachorrinho, independente da raça dele, independente do que quer que seja. O que eu vejo na prática é que os vira-latas são muito inteligentes, tá, né? Os vira-latas são muito inteligentes pra todo mundo. Tem que ter muito cuidado, porque quanto mais inteligente o cão, mais ele pode te desdobrar. Mais ele pode te deixar pra trás. Porque ele vai saber cada passo que você quer dar, antes de você dar o passo. E ele vai fazer algo pra... Se ele estiver satisfeito, ele vai fazer algo pra lhe agradar. Se ele estiver insatisfeito, ele vai fazer algo que mostre que ele está sendo tratado de forma errada. Então, o mau comportamento, normalmente, é um sinal. O mau comportamento de um cachorro é um sinal de que você está fazendo coisas erradas com o seu cachorro. E a gente vai falar mais sobre isso em outra live aí, que vocês vão ver. O que é esses detalhes errados aí que a gente vai fazendo com o nosso cãozinho. Esse aqui é um ponto, assim, crucial. Esse é um ponto crucial. Existe um sentimento que você tem que faz tudo ir por água abaixo. Existe um pequeno sentimento que a maioria dos seres humanos tem. E eu digo a maioria porque eu visito pessoas o tempo todo, eu vou em atendimento o tempo todo, eu vejo o tempo todo. A maioria das pessoas tem esse sentimento. E 95% dessas pessoas são mulheres. As mulheres têm mais esse sentimento do que os homens, tá? É o sentimento de dó ou de pena do cachorro. E esse é um sentimento, assim, que não é legal, tá? Não é legal você ter esse sentimento com o seu cachorro, porque ninguém gosta de ser tratado como coitadinho, muito menos o cachorro, tá? Se você pegar e prestar muita atenção, As pessoas que têm um sentimento de dó e de pena do cão são controladas pelo cão, porque o cão sente essa energia, essa energia de dó ou de pena é uma energia ruim. Então você passa uma energia ruim pro seu cachorro. E você não quer passar uma energia ruim, você quer passar uma energia boa. Então você tem que mudar esse sentimento. Você tem que passar a ter um sentimento de calma e firmeza, calma e confiança, tá? Esse é o sentimento que você precisa ter com o seu cachorro, pra que ele veja você mais como um líder do que como um seguidor, tá? Se ele te ver como um seguidor, você vai demorar muito pra ensinar ele a fazer alguma coisa. Se ele te ver como um líder, você vai demorar quase nada pra ele aprender as coisas que você quer que ele aprenda. Então imagine, assim, que o lugar onde ele tem que ficar, um exemplo, né? Você tá ensinando a necessidade no lugar certo. Imagine que o lugar onde ele tem que ficar lá, a maior parte do tempo dele, que é um local restrito, que você tem que restringir o cão, né? É o quarto dele. Imagine que é o quarto dele e que será algo temporário. Aquilo vai passar. Vai chegar um momento que você vai poder liberar ele pela casa toda, ele vai poder correr dentro de casa, brincar com todo mundo. Ele vai saber que tem que ir pro banheirinho lá fazer necessidade na hora que der a vontade. Tá bom? Então, coloque isso na sua cabeça. Poxa, cabe com esse dói, que esse negócio é de dói e pena aí. Isso não vale nada pra ele pro cachorro. Isso é décimo pro cachorro, tá? Isso vai piorar a situação dele com você. E quando você tá com esse situação, o horário, o local vai ficar fechado, local, restrito, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, e o tempo. Então, assim, é que nem ser humano, né? O filho tá lá e ele fica no berço durante um ano e meio, dois anos. Até mais. Depois de uma certa idade do berço, ele sai e vai pra cama. Depois da cama, ele vai pra cama de solteiro, ele vai pra cama de casal, muitas vezes. Depois ele vai embora de casa. Então, são fases, tá? São fases da vida que você tem que entender as fases da vida do seu cachorro também. Vamos aqui pra essa próxima parte, que é assista todas as aulas. Aí é um detalhe que você vai entrar comigo aqui agora. Assista todas as lives que eu fizer aqui. E faça as suas anotações. Escreva o que você tem que fazer com o seu cachorro. Então, hoje, a sua meta hoje é escrever um planejamento. É você escrever lá o que você quer com o seu cachorro. Você pode fazer o seguinte. Vou te ensinar agora aqui. Deixa eu só terminar de ler essa parte aqui, que é o meu tópicozinho. O processo de aprendizado de um ser humano consiste em várias etapas, tá? É assistir, ouvir, ler, observar, praticar, anotar, tirar dúvidas, interagir com os outros. Você precisa fazer a coisa pra poder acertar ou errar. Você precisa fazer pra poder acontecer, senão não adianta, tá? E aí vem o aprendizado. Então, o aprendizado vem com o tempo, gente. Não é do nada que você aprende as coisas, tá? Você tem que praticar, você tem que fazer a coisa pra poder aprender. E aí vem um grande detalhe. E a tarefa que eu quero que você faça aí hoje. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma folha qualquer. Eu tô sem folha nenhuma aqui. Você vai pegar uma folha qualquer aí de papel mesmo. E aí você vai colocar lá. Objetivo. Fazer o totó, aprender o lugar certo de fazer necessidades. Esse é o objetivo. Veja que o objetivo é algo positivo, tá? Não é algo negativo. Fazer o totó, aprender o local certo de fazer necessidades. E de um lado, você vai colocar tudo que você não quer que ele faça. E talvez algumas coisas que ele faz hoje que você não quer. Não quero, não gosto. Não aguento mais. Por exemplo, não quero que ele faça xixi em cima do sofá. Não quero que ele faça xixi pela casa toda. Não quero que ele erre o tapetinho. Não quero que ele... Não aguento mais ele fazendo cocô e brincando com cocô. Não aguento mais ele comendo cocô. Enfim, toda a lista. Você vai fazer essa lista aí pelo menos umas 50 palavras. Você pode levar um, dois dias aí pra fazer essa lista toda, tá? E aí, quando você fizer essa lista, você vai... Você separou a folha no meio, em duas colunas, tá? De um lado, o que você não quer. E a pergunta pra você repetir essa frase agora do jeito que você quer. Então, a pergunta vai ser... Então, o que que eu realmente quero? Essa é a pergunta que você vai se fazer e que você vai escrever nessa outra coluna pro seu cachorro, pra você atingir os objetivos do seu cachorrinho. Então, não aguento mais ele comendo cocô. O que você realmente quer? É a pergunta que você vai se fazer. Então, quero que ele faça o cocô e me avise quando ele fizer. Um exemplo, né? Você viu que eu não coloquei palavras negativas nessa resposta. Essa resposta são só coisas afirmativas. Só coisas positivas. Nada de, ah, não, não, não. Não é só ali. É o que você não quer e, do outro lado, o que você realmente quer. Então, se você não quer que ele faça xixi pela casa toda, você quer o quê? E você risca aquela frase e escreve do lado. Eu quero que ele faça xixi só nos locais que eu separei pra ele. Eu quero que ele faça xixi só no tapetinho higiênico. Eu quero que ele faça xixi só no tabladinho dele. Eu quero que ele faça xixi... Eu quero que ele faça xixi só na grama lá fora. Eu quero que ele, enfim... Você só coloca o que você quer. Esquece o que você não quer mais. Tá bom? Combinado? Então, eu acredito que essa live já tá legal. Já deu 22 minutos. A gente vai... Eu vou ter um... Depois eu vou passar na outra semana. Eu vou avançar um pouco nesse conteúdo aqui. E a gente vai falar um pouco do porquê ensinar o seu cão. Porquê que você deve ensinar o seu cão a fazer necessidades no lugar certo. E alguns fundamentos importantes para filhotes. E depois para adultos. Então, a gente vai entrar nesses detalhes na próxima live. Que acontece na segunda-feira que vem. E aproveitando que você tá aqui comigo. Tem um grupo já aí. Um grupo, uma comunidade. Do Cachorro Supereducado. Você pode acessar ela aí. Você não... É uma comunidade fechada. Tá? É para membros aprovados. Mas você pode pedir para entrar lá. Que eu autorizo você a entrar. Qualquer pessoa que segue aqui. Se você quiser convidar seus amigos para entrar lá. E aí essas lives vão estar lá. Sempre sendo postadas lá. E a gente vai discutindo. Batendo papo. E tirando dúvidas. E fazendo enquetes. Para saber quais assuntos vocês querem saber mais. Tá bom? Então... Um grande abraço. E a gente se vê na próxima live. E a gente se vê na próxima live. E a gente se vê na próxima live.